É tudo isso, eu vou mandar um mensagem. É tudo isso, eu vou mandar um mensagem. É tudo isso, eu vou mandar um mensagem. Can we skip to the good part? É tudo isso, eu vou mandar um mensagem. 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 É isso, eu vou mandar um mensagem. É isso, eu vou mandar um mensagem. Tchau, tchau.